Essa é a hora de freshar as coisas e talvez mudar as táticas. Vamos! Ele joga isso de volta para o seu time. O segundo tempo de uma partida do UFL, tá, galera? E tá, olha, muito bom, tá? Teve uma melhoria significativa baseada na última gameplay que eles lançaram, tá? Teve uma melhoria, cara, em quase todos os aspectos, tá? Física da bola tá melhor, a movimentação dos jogadores tá melhor, os dribles, eu gostei demais do jeito que os dribles estão se desenvolvendo durante a partida. A única coisa realmente que eu achei que tá bem ruim são os goleiros, tá? Os goleiros eu achei que tá bem ruim, tá? A movimentação deles tá meio esquisita, parece que os goleiros estão tentando adivinhar onde o cara vai chutar antes mesmo dele chutar. E isso fica tanto visualmente estranho quanto fica ruim. O goleiro fica ruim, é muito fácil fazer gol. Foi isso que eu percebi, tá, galera? Mas, no geral, tá, eu vou dar uma opinião aqui agora que talvez seja controversa, mas me lembrou demais a gameplay dos Fifas lá do começo da geração do Xbox 360, tá? Fifa 10, Fifa 11, Fifa 12, tá? Esses são os três Fifas, assim, que eu lembrei bastante olhando nessa gameplay, porque outra coisa também que tá muito clara é que tá muito parecido com o Fifa, né? Já tava antes e agora tá mais ainda, tá? Se você não soubesse que é o FL, eu tenho certeza que você poderia confundir com o Fifa mais antigo, porque, cara, é muito similar, tá? A aparência do jogo, a iluminação, o modelo dos bonecos, até a movimentação é muito similar à movimentação do Fifa, tá? E isso gera uma estranheza, assim, eu fiquei com muita estranheza no começo dessa gameplay, você talvez esteja tendo isso agora também, dando uma olhada aí no início dessa gameplay, porque você olha e você fala, caraca, é Fifa, mas daí você fica, meu, mas não é o Fifa, ele tá mais devagar, as animações, principalmente as animações do drible, são mais, sei lá, mais realistas, eu vou usar a palavra, mas é que elas são mais lentas, elas são mais na velocidade natural, enquanto no Fifa a gente tá acostumado a que os dribles sejam muito rápidos, né? Muito rápido do jeito que eles dão os dribles. Então dá essa estranheza mesmo, tá, galera? Assista o gameplay mais vezes, pra você perceber de verdade o que tá acontecendo ali, pra você entender. Mas, assim, no geral, eu acho que tá muito bom, eu acho que tá uma evolução bem grande pra uma empresa que a gente tem que lembrar que é uma empresa muito menor que tanto a EA quanto a Konami, tá? Com muito menos investimento, é um jogo que, como eu falei, é o primeiro jogo que eles estão fazendo dessa franquia, né, galera? Então, assim, é um trabalho realmente que eu acho que tem que ser elogiado, elogiado, porque é um trabalho louvável, na minha opinião, tá? Do jeito que tá agora aí, de novo, lembrando que isso é uma alfa, tá? Tá cheio de problema, tá? Até no final, vocês vão perceber que no final aí dessa gameplay, eles fizeram uma compilação de bugs, tá? E ficou engraçado, tá? Eles fizeram meio que na comédia mesmo. Mas é isso mesmo, a gente tem que entender que é uma alfa, tá? Então é uma versão mais... Uma versão que não tá pronta ainda do jogo, ainda tem a versão beta, e depois ainda tem a versão mais completa, que vai ser a versão que vai sair pro consumidor, né, galera? Então, olha, eu achei os avanços, honestamente, muito bons, muito grandes, cara, e tô empolgado pra ver como que vai ficar depois, né? Quando eles já conseguirem melhorar, porque essa alfa que a gente tá vendo aí, ela é a versão que o jogo estava em janeiro desse ano, tá? Em janeiro de 2023. Então imagina, agora que a gente já tá em abril, quase, né? Finalzinho de março, começo de abril, a gameplay já deve ter mudado bastante, deve ter sido muito melhorada aí, esses bugs, principalmente que você consegue ver aí, que eu falei dos goleiros, podem ter melhorado bastante. Um pouco da física da bola, que apesar de já ter melhorado bastante, ainda tem os momentos ali que eu fico um pouco estranho, principalmente quando o jogador dá um passe mais forte, eu acho que tá um pouco esquisito, a bola pega velocidade muito fácil. E também algumas animações, né? As animações, acho que a animação de corrida tá meio estranho, e um pouco das animações, assim, de virar o jogador, assim, geralmente é uma movimentação de corrida mesmo, né? De você caminhar com a bola, né? De dar o drible ali com a bola. Então, são essas coisas, tá? Mas como eu falei, como a melhoria foi muito grande da primeira gameplay que foi lançada pra essa, foi, assim, realmente muito grande, eu imagino que a próxima melhoria que a gente for ver vai ser também muito grande, tá? O potencial que tem pra melhorar bastante é alto. E, cara, tô empolgado pra ver o FL, tá? É um jogo que eu tava, assim, eu tava empolgado pra ver por conta de ser um jogo novo no mercado, e um jogo que parece que tá tratando bem o consumidor, tá entendendo o que o consumidor quer, né? E tá indo pra esse estilo. Mas eu tava um pouco com o pé atrás porque ele tava indo muito pro lado do FIFA, assim, né, cara? E o FIFA eu abandonei porque eu não... Não tenho mais essa empatia e esse gosto por jogar FIFA. Eu acho que o FIFA foi pra um lado que não me agrada mais, né? E ver como eles estão agora. Não indo pra esse lado dos FIFAs atuais, mas sim pra esse lado dos FIFAs que eu gostava. O FIFA 11, o FIFA 12, o FIFA 10. Que são FIFAs que, cara, que me trouxeram pra franquia FIFA, né? Que fizeram eu virar fã da franquia FIFA. Então, fico muito feliz e fico muito empolgado pra testar essa gameplay na minha mão, né? Pra pegar o controle e jogar de vez esse jogo e testar ele, cara. Porque, cara, me parece que vai ser um jogo bem divertido, né, cara? Acho que vai ser... Cara, eu tô empolgado. Essa é a grande... É a grande... O que eu tiro aqui vendo essa gameplay, né, cara? Então ficou bem legal. E... Mano... De novo, vale lembrar que é um trabalho louvável de uma empresa muito menor que esses dois gigantes da indústria que são a EA e a Konami, né, galera? Então, assim... Vocês... Eu acho que os erros têm que ser tratados com muito menos gravidade, assim, com muito menos peso do que os erros da EA e da Konami por se tratar disso, né? E também por se tratar de uma versão alfa. E eles estão sendo muito honestos com a gente. Eles estão mostrando aqui, não falando... Ó, galera, isso é uma versão alfa da gameplay. A gente sabe que tem problema. Tanto que eles, como eu falei, fazem ali no finalzinho da gameplay uma compilação de bugs e erros que deram aí nessa gameplay. Então, eles estão cientes disso e isso é muito importante. E é muito importante também essa honestidade na hora de falar com o consumidor para a gente ter essa visão mais centrada do jogo e também entender que, tipo, né? Ninguém é mágico, né? Isso aí é todo mundo trabalhando arduamente para tentar trazer um produto de qualidade para a gente. E quando a empresa demonstra que ela sabe que o problema dela tem erros e o mesmo problema que eu vejo é o problema que a empresa me mostra. Ó, eu sei que isso aqui é um problema, tá? E eu vou tentar resolver esse problema, tá bom? Então, quando a empresa me fala isso, quando a empresa me mostra isso, me traz mais confiança, né? Porque se ela sabe que aquilo é um problema, é o mesmo problema que eu estou enxergando, não quer dizer que eles estão ligados e que eles estão trabalhando para resolver isso, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Então, assim, empolgadaço para ver como é que vai ser o futuro aí do FL. E agora, essa gameplay realmente me deixou muito mais empolgada do que eu estava antes, tá? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. o que você achou dessa gameplay do FL? Você gostou? Você não gostou? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês aí em relação a isso. E também não esquece de sempre deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Juívia de Games, beleza? Então era isso. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até mais!